Como é que é? Opa, 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 bomba! Notícia que acaba de chegar, atenção. Como chamava? Era a pousada dos famosos? Atenção, você se lembra da pousada dos famosos? Quando o dono da pousada foi encontrado morto? Aí está, na Bahia. E a esposa estaria envolvida juntamente com uma funcionária chamada Maquela. O Leandro era o dono da pousada junto com a Shirley, casal. E eles tinham dois funcionários na pousada, o Marcel e a Maquela. O Marcel era o braço direito do Leandro e a Maquela era a funcionária da Shirley. Notícia que acaba de chegar, Maquela foi encontrada morta. Maquela Santos Bastos. Ela deu uma entrevista para o Cabrini aqui, não foi? Eu me lembro, no Domingo Espetacular, a mulher investigada pela morte do empresário Leandro Troesch, o dono da pousada Paraíso Perdido, na Bahia, ela foi assassinada. Maquela Maquela trabalhava na pousada e o dono da pousada, o Leandro, ele foi encontrado morto com um tiro na cabeça. Essa é uma das histórias mais interessantes que nós já contamos aqui. O Leandro, é o dono da pousada, foi encontrado morto. A princípio, parecia suicídio. A mulher dele, Shirley, prestou depoimento e confirmou que o marido tinha se matado. Mas a polícia desconfiou e tentou ouvir. Quem? O Marcel. Funcionário da pousada. Mas o Marcel... O Marcel estava chegando para prestar depoimento, foi morto. Antes de dar a versão dele do caso, o Marcel foi assassinado. Olha que loucura. As suspeitas, então, recaíram sobre Shirley, mas ela desapareceu com a funcionária, com Maquela. Olha isso. A Maquela, funcionária dela, funcionária da pousada. Shirley e Leandro já haviam sido presos por planejar um sequestro. Na cadeia feminina, Shirley conheceu Maquela. Olha isso. E na cadeia masculina, Leandro conheceu o Marcel. E o Marcel protegeu o Leandro. Falou, ó, nele ninguém toca. Porque quando ele sair daqui, eu vou trabalhar com ele. E aconteceu exatamente isso. Eu vou chamar agora a nossa repórter Daniela Mazei. Ela tem as informações sobre o assassinato da Maquela. Esse é um caso que vai ganhando novos desdobramentos. O assassinato tem a ver com a prisão? Foi dentro da cadeia? Ou o assassinato tem a ver com o crime do passado? Com as mortes que aconteceram em decorrência da pousada? Daniela tem as informações ao vivo pra gente. Que história, hein, Dani? Boa tarde. Oi, Gotina. Boa tarde pra você. Boa tarde a todos. Exatamente, né? Como você estava falando aí, mas parece uma novela com diferentes capítulos. É uma história rica em detalhes. Essa pousada que você citou era muito frequentada por artistas. Era chamada de pousada Paraíso Perdido. A Maquela Bastos ficou muito conhecida na Bahia, em todo o Brasil, justamente depois deste crime que aconteceu na pousada Paraíso Perdido. Ela, na época, juntamente com a viúva do empresário, eram as principais suspeitas, né? As duas eram as principais suspeitas porque elas se conheceram na penitenciária feminina e tiveram um relacionamento amoroso. E a viúva do empresário tinha colocado a Maquela pra trabalhar na pousada, contrariando o marido, né? Que não queria ali a presença da Maquela. Então, essa história, ela veio à luz aí pra todo o Brasil. A Maquela ficou bastante conhecida. Na época, ela foi presa, depois foi liberada pra responder ao processo em liberdade. E desde então, a gente vem acompanhando o passo a passo da Maquela. E a polícia civil confirma que ela é envolvida em vários casos de estelionato. A Maquela, ela era bastante inteligente e ela usava a lábia pra poder fazer várias vítimas. Ela aplicava o golpe do Pix, ela aplicava e colocava produtos à venda em sites como OLX e depois ela dava o golpe, pegava o dinheiro, não entregava o produto. Ela ficou muito conhecida por isso, por aplicar pequenos golpes nas pessoas com quem ela conquistava a confiança. A Maquela foi presa várias vezes, inclusive por estelionato, e ela ia sendo liberada, né? Ela respondia em liberdade. Então, ela conseguia escapar das vítimas. Ela pegava dinheiro, pegava produtos e depois sumia e ninguém mais achava. A Maquela Bastos, ela foi encontrada morta na madrugada de hoje, em uma estrada vicinal de um distrito de uma cidade chamada Canarana. Uma cidade que fica no interior da Bahia, no norte da Bahia. A informação que a gente tem é de que Maquela Bastos havia chegado há poucos dias nesse distrito de Canarana, ela estava por lá, e mesmo tendo chegado há pouco tempo, ela já estava fazendo o que ela sabia fazer de melhor, aplicar golpes nas pessoas. Ela conquistava a confiança da pessoa, depois ela aplicava golpes, pedia dinheiro emprestado, dizia que iria pagar o dobro, não pagava e sumia. Então, ela foi morta, foi encontrada morta com os braços amarrados e sinais de tortura em uma estrada aí perto deste município de Canarana. A polícia ainda não sabe quem são os autores deste crime. A polícia vai trabalhar justamente para conseguir localizar quem fez isso e qual teria sido a motivação. Porque durante aí essa vida no crime, a Maquela Bastos, ela fez muitos inimigos. Ela enganava as pessoas, ela foi encontrada uma certa vez pela polícia, quando ela estava foragida, em um carro que ela tinha alugado em Belo Horizonte, ela foi encontrada no estado de Sergipe. Ela teria que ter devolvido o carro para a concessionária, mas não devolveu, e assim ela ia vivendo, aplicando diversos golpes. Quando ela estava presa, no ano passado, ela chegou a aplicar também golpes em colegas de cela. Ela era destemida, ela conquistava ali na lábia mesmo, ela usava a língua como arma, ela era muito inteligente, então ela ia aplicando diversos golpes. Então, ela fez muitos inimigos aí durante essa carreira do crime, digamos assim, e foi encontrada morta com sinais de tortura e de violência na madrugada de hoje, no interior da Bahia, na região norte da Bahia. Agora a polícia vai tentar localizar quem fez isso com a Maquela Bastos, que tinha 32 anos. E aí, olha aí, gente, Dani, obrigado pela sua participação, você volta a qualquer momento. Maquela é criminosa. A Maquela ia achar dela mais cedo ou mais tarde. Aí, Gotinho, não fala assim, a gente tem essa hipocrisia no Brasil que não pode falar mal de quem morreu. Morreu, parece que tem que esquecer quem a pessoa é. É criminosa. E o futuro dela era ou cadeia ou morte. E ela foi executada, eu não tenho a menor dúvida, o Lombardi que tem experiência nessas investigações vai poder falar. Encontraram Lombardi no corpo dela, eu achava até que ela estava presa, mas ela já tinha sido solta. Ninguém fica preso nesse país? Por estelionato, não, né? Por estelionato, não fica? Não, não. O Cabrini, se eu não me engano, entrevistou ela na cadeia, na prisão, porque o caso era de repercussão nacional da pousada. Pousada dos famosos. Só que ela já tinha sido solta, só que ela deu grupo em alguém, ela enganou alguém. Vamos lá, Edu Nerá, meu editor-chefe, me ajuda aqui. Encontraram o corpo dela com sinais de tortura e marcas de calibre 12, 380 e 0.40. Olha isso. Então, foi uma execução. Seguiram, pegaram ela, ela estava amarrada. Então, mais cedo ou mais tarde, ela ia encontrar, porque disse que ela enganava o pessoal até dentro da cadeia. Eu vou um pouquinho mais fundo nessa história. Quem sobrou dessa história toda? Só a Shirley. Só a Shirley. E a Shirley falou o quê no começo? Que tinha sido suicídio. Isso. E quem sabia bem da história? Maquela. Então, foram todos eliminados. Ficou a Shirley, ficou a única pessoa. E olha, não duvido que agora, com o julgamento, ela vai ser absolvida. Esse rapaz da foto aqui... O Marcel. O Marcel, ele foi morto a caminho da delegacia para prestar depoimento. A primeira vez que ele foi ouvido, a polícia, ele foi ouvido rapidamente. Aí a polícia falou, não, vem cá. O delegado falou, não. Eu lembro do delegado falando, não, a história é bem diferente. Vamos chamá-lo de novo. A caminho da delegacia, ele foi assassinado. Ele foi assassinado. Então, olha só. A Daniela Mazzei volta a qualquer momento, trazendo essas informações para a gente. A Daniela Mazzei volta a qualquer momento.